Quero saber como que a justiça eleitoral está se preparando para evitar que esses problemas que foram registrados no primeiro turno voltem a acontecer agora no dia 30 de outubro, para que realmente seja mais ágil a votação. 7h17 no telão da notícia, vamos ver a reportagem. O ministro Alexandre de Moraes garantiu que o TSE está trabalhando junto com os tribunais regionais eleitorais para solucionar todos os problemas. Segundo ele, eles vão tomar todas as medidas necessárias para que o cenário no segundo turno seja diferente e não haja essa espera tão longa. Um dos motivos, segundo o presidente do TSE, foi a alteração na urna eletrônica que incluiu um segundo a mais para a confirmação entre um voto e outro. Isso para que o eleitor pudesse verificar se o candidato escolhido estava correto. Segundo ele, esse pode ter sido um dos motivos. E segundo o TSE, o primeiro turno das eleições gerais desse ano foi o maior pleito em 90 anos de existência da justiça eleitoral brasileira. De um total de pouco mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, mais de 123 milhões compareceram às urnas. Isso equivale a 80% do eleitorado apto. A última urna apurada foi de uma sessão em Coari, no Amazonas. Isso porque houve um problema técnico e a urna eletrônica lá precisou ser substituída por cédulas de papel. No total, foram apurados 472.075 sessões eleitorais. No total, foram apurados 472.075 sessões eleitorais. No total, foram apurados 472.075 sessões eleitorais.